Fala galera, eu sou o professor Robson Lias, é um prazer estar aqui mais uma vez no Youtube com vocês e você que ainda não se inscreveu no meu canal, tá aí ó, Matematicamente com o professor Robson Lias tem muita coisa legal lá, concursos militares, provas resolvidas dos concursos militares também eu tenho truques matemáticos pra você fazer com seus amigos eu te ensino a interpretar problemas de matemática, o português na matemática o canal tá muito legal, faça uma visita, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe as nossas aulas, tranquilo? e hoje eu trago pra vocês aqui a revelação do truque número 1 onde eu peço pra você escolher um número e eu adivinho o resultado e esse primeiro resultado que eu adivinhei era o 5 e muita gente tá falando que eu errei eu vou provar vocês que não tem como errar, olha só o primeiro comentário que eu trago aqui, eu vou comentar alguns comentários é do Alexandre Ferreira, que ele fala assim ó, eu pensei no 6 e você errou feio presta bem atenção, o primeiro passo do truque eu falo assim ó pense em um número, ele pensou no 6 veja bem, segundo resultado, multiplique por 2 vou pegar esse número, vou multiplicar por 2 6 vezes 2 igual a 12 terceiro passo, some 10 ao resultado então 12 mais 10 igual a 22 quarto passo, divide o resultado por 2 eu vou pegar 22 dividido por 2 vai dar 11 quinto e último passo, subtraia o número que você pensou se o cara pensou no 6, então vai ficar 11 menos 6 igual a 5 que foi o resultado que eu falei que ia dar, então não tem como dar errado então agora eu vou revelar o segredo desse truque pra você presta atenção, eu mando você escolher um número depois eu peço aqui ó, no passo 2, multiplicar por 2 nota que a gente multiplicou 6 por 2 só que lá no quarto passo, a gente pede pra dividir por 2 se você tem um número, multiplica por 2 depois divide por 2, você vai voltar o número de origem só que no meio dessas duas operações eu mando somar um númerozinho aqui ó soma o resultado a 10 como no próximo passo a gente divide por 2 então você tá dividindo esse 10 por 2 também então o resultado vai ser sempre a metade do número que a gente mandar somar então vamos pra mais um comentário aqui ó é do mendigos de likes ele fala assim ó, pensei no 2 e você errou não é errou, errou primeiro passo, vamos ver se eu errei mesmo pensar no número então ele pensou no 2 segundo passo, multiplicar esse número por 2 então 2 vezes 2 igual a 4 terceiro passo, some 10 ao resultado 10 mais 4 igual a 14 quarto passo, dividir esse resultado por 2 vamos lá, 14 dividido por 2 igual a 7 quinto e último passo, subtraia o número que você pensou 7 menos 2 igual a 5 é o número que eu falei que ia dar beleza galera, então não tem como errar vamos comentar aqui o próximo comentário do Guilherme Duarte ele fala assim ó eu pensei no 1 e você também errou então vou mudar aqui eu vou falar que vai dar 7 agora como eu vou falar que vai dar 7 eu quero que dê 7 no resultado a gente tem que mudar aqui vamos somar 14 porque sempre vai dar metade do número que a gente soma então vamos lá ele pensou no 1 primeiro passo, pense no número, ele pensou no 1 segundo passo, multiplicar esse número por 2 1 vezes 2 igual a 2 terceiro passo, somar 14 ao resultado então vamos lá 2 mais 14 igual a 16 por que eu somei 14? porque eu quero que dê 7 então sempre vai ser a metade desse cara aqui quarto passo, dividir o resultado por 2 16 dividido por 2 igual a 8 quinto e último passo, subtraia o número que você pensou se ele pensou no 1 então 8 menos 1 igual a 7 beleza, certinho, não tem como errar então a gente nunca vai errar esse truque pode fazer com seus colegas aqui vai dar certinho mas tem que fazer as continhas certas tranquilo? próximo comentário é o comentário do Luxelementalista ele diz assim ó pensei no 8 e deu 6 hahaha, errou vamos ver se eu errei eu quero que dê 7 então ele pensou no número ele pensou no 8 multiplicar esse número por 2 8 vezes 2 igual a 16 terceiro passo, somar 14 ao resultado 16 mais 14 igual a 30 quarto passo, dividir o resultado por 2 então vamos lá 30 dividido por 2 igual a 15 quinto e último passo, subtraia o número que você pensou ele pensou no 8 15 menos 8 igual a 7 tá lá o número que eu falei que ia dar é 7 então eu acertei galera, não tem como errar basta você seguir esses passos aqui e sempre o resultado será a metade do número que você manda somar beleza galera? então tá aí a revelação do truque espero que vocês tenham gostado um abraço do professor Robson Lies então tá provado aí que não tem como errar esse truque que não tem como errar esse truque então eu vou deixar o 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 truque